Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto desse vídeo é muito importante e eu peço a vocês que assistam até o fim para que vocês possam entender como vai funcionar a partir de agora as aposentadorias rurais especiais e também os salários maternidades que serão aí incluídos a avaliações, as análises de forma digital, de forma automática feito aí pelo sistema administrativo através do robô da inteligência artificial do INSS e o preenchimento da autodeclaração junto ao INSS aí através do app ou da página meu INSS na internet veja tudo passo a passo para que vocês entendam e para que vocês possam de repente evitar o indeferimento do seu benefício aposentadoria rural por idade e salário maternidade que serão analisados de forma automática pelo sistema digital do INSS aí através da inteligência artificial do INSS o famoso robô, certo? Autodeclaração, é importante que você preencha todos os dados e tem que preencher também a autodeclaração que agora está disponível no meu INSS e você vai entender aqui que eu vou colocar na tela passo a passo, tá bom? Então vamos lá Isso foi publicado no dia 20 de dezembro de 2022 Autodeclaração A autodeclaração mudou de formato Agora ela é eletrônica e poderá ser preenchida diretamente no meu INSS Com todos os dados já inseridos no sistema, será possível checar automaticamente as informações do cidadão com informações já disponíveis no sistema do INSS e em outros bancos de dados governamentais Então o governo passa a ter acesso a todas as informações desse cidadão em outros bancos de dados O uso da autodeclaração vai acelerar e facilitar a análise do pedido de benefício de aposentadoria por idade rural e salário maternidade rural Por exemplo, que poderão ser concedidos de forma automática No mesmo dia, no dia seguinte, com uma semana, com 15 dias que você dê entrada no seu requerimento o seu processo pode ser concedido ou negado de forma automática pelo próprio sistema do INSS O que é de fato uma declaração rural? A autodeclaração rural é um dos principais documentos para solicitação de benefício destinado ao segurado especial É neste documento que a pessoa informa detalhes sobre o exercício da sua atividade rural Ao preenchimento da autodeclaração É obrigatório e, até então, era feito manualmente pelo segurado O que dificultava as análises dos pedidos e abriam a possibilidade para um preenchimento inadequado de informações Confira aqui, passo a passo, que eu vou mostrar na tela, certo? Quem são os segurados especiais? Quem vai preencher essa autodeclaração e pode ter o seu benefício concedido no mesmo dia, no dia seguinte, pelo próprio sistema digital do INSS? São considerados segurados especiais o produtor rural como pescador artesanal, seringueiro ou extrativista vegetal No caso do indígena, apesar de ser segurado especial O indígena não precisa preencher a autodeclaração rural O indígena não precisa preencher a autodeclaração rural Apenas as outras categorias, certo? Então, vamos lá agora a ter acesso às perguntas Como preencher essa autodeclaração rural, certo? Como vocês estão vendo na tela, autodeclaração rural Aposentadoria por idade rural, passo a passo São quatro itens que vocês precisam preencher com atenção Primeira, entre no meu INSS Informe o seu CEP e senha Clique em novo pedido na tela inicial Clique em aposentadorias, CTC e PECULO Então, você vai escolher um destes nomes Em seguida, clique em aposentadoria por idade rural Terceiro ponto Atualize os seus dados de contato E clique em Avançar Leia as informações do serviço E clique em Avançar Confira seus dados e complete As informações faltantes Responda as perguntas Junte os documentos necessários para comprovar a atividade rural Dica importante Sempre informe o seu telefone, e-mail e mantenha o seu endereço atualizado junto ao INSS Quarto, escolha a categoria do seu exercício de atividade rural Primeiro, se você é um produtor rural, pescador artesanal ou seringueiro extrativista vegetal Segundo, indígena Terceiro, empregado rural, contribuinte individual ou trabalhador avulso rural Para as categorias 2 e 3 Não é necessário preenchimento da autodeclaração rural No caso, indígena, empregado rural, contribuinte individual ou trabalhador avulso rural Então, esses dois grupos não precisa preencher essa autodeclaração Apenas precisará Produtor rural, pescador artesanal ou seringueiro extravista E extravista vegetal Certo? Para a categoria de número 1, é necessário preencher a autodeclaração rural E você tem duas possibilidades A. Preenchei a autodeclaração quando está fazendo o pedido da aposentadoria B. Realizar o preenchimento da autodeclaração depois de até 30 dias Então, você preenche na hora que está dando entrada no seu requerimento Preenchendo todas as informações em busca desse benefício Ou, depois que você enviar, você tem um prazo de 30 dias Para novamente entrar no e-mail INSS e fazer o complemento Preenchendo aí a autodeclaração que agora também é digital Certo? Então, se você ficou com mais dúvidas Você entre em contato com o INSS Através do número 135 Ou através do e-mail que você tem vinculado ao INSS Para ter acesso ao meu INSS E obtenha mais informações Ou então, agende aí um atendimento presencial E compareça para esclarecer todas as suas dúvidas Quanto a esse novo serviço Que começa a valer já a partir de agora Mas que tenha aí um segmento maior A partir do ano que vem, 2023 Que Deus abençoe Muito obrigada por estar aqui E até o próximo conteúdo E até o próximo conteúdo